Risco de infecção após prótese do quadril. Olhem o vídeo para saber mais. Meu nome é Davi Guzmão, eu sou médico-ortopedista e estou junto com o Dr. John Charity, aproveitando, eu roubei o Dr. John do congresso brasileiro de quadril, que a gente está no Rio de Janeiro, para fazer uns vídeos com mais conteúdo para vocês. Um dos objetivos, John, desse vídeo é falar de riscos em cirurgia. A gente já comentou lá naquele vídeo de Cartagena, prótese do quadril não é como um procedimento simples, como uma unha encravada. É um procedimento que tem um grau de complexidade, merece respeito. Um dos problemas que se faz tudo para evitar é a infecção. Particularmente, o problema que eu mais tenho medo e faço de tudo para reduzir o risco de infecção o mais baixo possível. E eu quis conversar contigo esse tema porque eu sei que Exeter tem um dos índices de infecção mais baixos de toda a Inglaterra. Então, eu queria que o Dr. John comentasse sobre esse risco de infecção extremamente baixo que ele tem na Inglaterra e como que isso é estimado. Comentar um pouco mais, pessoal, sobre esse cuidado que vocês têm em baixar o risco de infecção. Obrigado, Davi. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso porque é uma complicação que ninguém quer ter. E a gente sempre quer evitar porque se você tem uma infecção numa próstata de quadril, o tratamento varia. Mas ele geralmente envolve uma outra cirurgia, antibiótico e provavelmente uma cirurgia depois dessa. Então, a melhor maneira de a gente evitar esse problema é a prevenção. Então, como é que previne isso? Começa desde o início, avaliação do paciente, tem que ter certeza que o paciente está bem nutrido e que ele não tem fatores de risco que são associados com infecção. Isso a gente pode colocar talvez uma lista na tela dos fatores que são mais conhecidos que têm associação com um risco de infecção mais alto. Outra coisa é o hospital. Então, o hospital tem um papel muito importante e todos os hospitais que têm santo cirúrgico, eles devem sempre prezar a limpeza e realmente tomar cuidado com o material que é utilizado e tem essa parte que é importante. Outra parte seria a parte do cirurgião e da equipe cirúrgica. Então, como é que o quadril e o corpo do paciente é cuidado e preparado antes da cirurgia e o corpo do paciente é cuidado e preparado antes da cirurgia. Todos os cuidados que são tomados durante a cirurgia e depois, após a cirurgia, tem certas coisas também que a gente sempre usa e a gente lembra para tentar minimizar os riscos. Então, se a gente vê assim no mundo, a taxa de infecção que geralmente se fala em uma prótese primária varia, obviamente, mas talvez a média seria em torno mais ou menos de 1% ou menos do que isso seria, vamos dizer assim, a média que existe. Em Exeter, no hospital público que a gente trabalha, o valor é mais ou menos 1 terço disso. Então, é 0,3% a taxa de infecção para próteses primárias. Isso é, ainda bem, é um nível bem baixo, mas a gente sempre tenta baixar isso cada vez mais. E isso é só prevenção e não depende só de um indivíduo, depende da equipe, depende do hospital e depende também da preparação do paciente. Então, isso é uma coisa que todos os cirurgiões se preocupam e é uma coisa que todos os hospitais tentam diminuir o risco. Mas em Exeter é mais ou menos isso. Legal, John. Eu acho, até para vocês conhecerem um pouquinho disso, eu vou fazer mais uma perguntinha para o John em relação à infecção. John, a sala de cirurgia onde é feito prótese de quadril, lá em Exeter, ela tem alguma diferença em relação a uma sala de cirurgia onde se faz um outro procedimento que não é prótese de quadril? Não vou nem dizer em relação a procedimentos ortopédicos, vamos dizer assim, um procedimento como uma cirurgia geral ou um outro tipo de procedimento cirúrgico não ortopédico. A sala para prótese de quadril, ela tem alguma característica diferenciada? Eu concordo com você. Eu acho que o que você está querendo dizer é que as cirurgias, elas devem ser feitas em uma sala que ela é, idealmente, ela é preparada para aquele tipo de cirurgia. Cirurgia de prótese. Não precisa ser só prótese do quadril. Pode ser também onde a gente faz cirurgias de prótese de joelho, por exemplo. Ou outras cirurgias ortopédicas. Cirurgias ortopédicas geralmente não envolvem um alto grau de contaminação. Como, por exemplo, acontece quando você tem uma cirurgia geral, né? Quando você faz o que chama uma laparotomia, quando você abre a barriga do paciente para fazer uma cirurgia lá dentro, especialmente se envolve cirurgia do intestino, aí realmente o grau de contaminação que tem naquela sala aumenta bastante. Isso é só um exemplo, né? Então, o mundo ideal seria onde esses procedimentos não são feitos logo antes da gente fazer uma prótese de quadril. Não faz sentido ter em uma sala um paciente que tem uma cirurgia grande, geral, abdominal, e depois, logo em seguida, o próximo paciente é um paciente que está tendo uma cirurgia para prótese de quadril. Então, o ideal é evitar isso. Esses são um preparo mínimo, né? E outra coisa importante também é o equipamento e o instrumental que a gente, claro, a gente sempre espera que aquele instrumental, ele está totalmente esterilizado, estéreo e realmente deve ser. Joia, John. Uma coisa para comentar também é que os hospitais, muitas vezes, têm certificações internacionais onde o item infecção pesa muito nessa certificação, né, John? Claro que na Inglaterra tem todo esse tipo de certificação. No caso do Brasil, o hospital onde eu trabalho, tem uma certificação que se chama da Joint Commission, que é uma entidade internacional onde ela qualifica os hospitais e a parte de infecção é um peso grande. Então, todos esses hospitais que são certificados pela Joint Commission, eles têm um cuidado bem grande quanto à infecção. Então, felizmente, a prótese do quadril por artrose é uma cirurgia eletiva, planejada, onde tudo é feito programado para minimizar os riscos do paciente contra qualquer problema clínico que possa ter. E a gente tem uma preocupação em especial para reduzir bastante a infecção. Então, eu vou lembrar para vocês os números, ó. Na média mundial, global, é aceito em torno de mais ou menos 1%. Lá no John, o risco é 0,3%. Então, um risco extremamente baixo. Infelizmente, né, John, a gente não consegue zerar o risco de infecção, porque essas bactérias, quando elas causam infecção, são bactérias que muitas vezes estão na pele ou estão dentro do corpo do paciente, a gente não consegue zerar as bactérias que estão presentes no nosso corpo. A gente diminui bastante elas, né, John? Também outra coisa, infelizmente, existem situações quando, apesar de não ter tido nenhuma contaminação durante a cirurgia, pode ser que algum momento depois, na vida do paciente, ele tenha alguma, ou alguma infecção, né, em outra parte, por exemplo, tem uma pneumonia severa e aí talvez uma bactéria pode sair do pulmão, ir pelo sangue e acabar no quadril. Ou, por exemplo, só ter um outro problema que possa levar a uma infecção direta. Então, tem essa possibilidade também. Então, nem toda infecção é gerada no ato cirúrgico, apesar de que, provavelmente, a causa mais comum de infecção é quando ocorre da cirurgia. É, são essas infecções mais tardias, né, que vão pela via da corrente sanguínea e que pode acontecer. Bom, então vocês viram o John falando, então, desses cuidados. Eu vou colocar aqui algumas fotinhos do centro cirúrgico lá de Exeter, quando eu passei lá no treinamento, e eu me espelho muito nesse esforço de Exeter para tentar trazer tudo de bom que eles estão criando, estão tendo de experiência em reduzir risco de infecção e aumentar a segurança do paciente. Acho que vocês não se importam que eu copie isso, né, John? Eu tento com tudo que vocês fazem de bom, eu tento copiar lá. Não, mas o que é isso? O importante é que todo mundo tenta melhorar isso para a gente poder diminuir a taxa de infecção. Então, está certíssimo. Isso é uma coisa muito importante. E, basicamente, esse é um dos motivos dos congressos, né, John? A gente vê, assim, que um local está tendo excelência num assunto, está demonstrando melhora da qualidade do tratamento do paciente, está baixando o risco do paciente. Eu tenho certeza que o John vem aqui com o maior orgulho, mostrando resultados, melhorando, e eu tenho certeza que o John fica feliz quando ele consegue ensinar a sequência de técnicas e cuidados para que o risco dos pacientes diminuam. E o motivo da gente se reunir é fazer um tratamento cada vez melhor, com menos risco, né, John? Com certeza. Hoje de manhã, hoje é dia 7 de setembro, quinta-feira, e a gente teve a manhã inteira um módulo que discutiu todos os aspectos do problema de infecção em próteses de quadril. E grande parte desse módulo, hoje de manhã no Congresso, foram as medidas que a gente deveria tomar e a gente toma para prevenção, para eliminar esse risco. Quando eu digo eliminar, não significa que a gente consiga atingir 0%. Isso, infelizmente, acho que ninguém consegue no momento, no presente. Mas a gente está tentando melhorar isso para que a cada ano a gente consiga diminuir esse número. É uma batalha, né, entre as bactérias e o tratamento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou colocar aqui os contatos do John no Instagram, no Facebook. Se vocês gostaram, coloquem seus comentários. O tema desses vídeos eu estou escolhendo baseado nas perguntas que vocês fazem. Espero que vocês gostem. Demonstrem isso, que a gente continua fazendo vídeo de qualidade para vocês. Um abraço. 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 Legenda Adriana Zanotto